E aí, eu sou o Matheus, tenho 19 anos, sou estudante e minha expectativa é para o curso. Ah, mas eu não sei, já não sei o que vai acontecer, mas acho que é positiva quando eu quero o que falar. Eu sou o Matheus, tenho 19 anos, eu fiz o curso de sucesso agora, meu final de semana foi muito bom, eu relembrei algumas coisas que ou estavam meio jogadas ou eu não quis lembrar na hora, eu não queria lembrar assim, eu acho que vai mudar um pouco o meu, um pouco não, acho que até bastante as minhas ações agora, no futuro. Valeu!